E olha, depois da operação policial que terminou na morte de Elson da Biquinha, que era um dos criminosos mais procurados de Alagoas, a polícia precisou reforçar a segurança na região, que era dominada por ele. Pra falar sobre esse assunto, eu recebo agora o nosso especialista em segurança, Estael Santos. Bom dia, Estael, que já está aqui com a gente. Um prazer recebê-lo mais uma vez. Bom dia, Prota. Vamos começar essa semana falando desse caso. A gente, na semana passada, falou da operação que terminou no confronto com o Elson da Biquinha, que ele faleceu. Falamos também dos reflexos dessa investigação, até localizá-lo. Mas, normalmente, quando há prisão de uma pessoa que dominava o tráfico na região, depois acontece, inclusive, essa disputa pelo comando pelo território. Não é isso, Estael? Exatamente isso. Volto a desejar bom dia. Bom dia a todos. Então, é um fenômeno conhecido, né? A briga de território entre as facções. Então, aqui noticiamos a neutralização depois de um confronto policial do Elson da Biquinha. Isso aconteceu na terça-feira, dia 22. Na quinta-feira, nas primeiras horas de amanhã, uma jovem foi encontrada morta lá no município. E também, no mesmo dia à noite, um outro jovem foi assassinado. O 8º Batalhão da Polícia Militar, Protássio, ele tem intensificado as ações lá naquela região. Inclusive, eu digo que ele tem feito isso com maestria. Ele tem conseguido equilibrar o emprego das ações de prevenção e de repressão. Essas imagens que acabamos de ver, foi uma ação que aconteceu, uma operação policial, que aconteceu na tarde da última sexta-feira, Protássio. Então, volto a dizer, o 8º Batalhão da Polícia Militar, ele tem conseguido harmonizar, empregar de forma equilibrada a prevenção e a repressão. E assim foi feito na última sexta-feira. Enquanto as guarnições ostensivas, elas patrulhavam a região, Protássio, agentes da chefia de prevenção e também da chefia de ensino da Secretaria de Segurança Pública do Estado, também agentes da Superintendência de Políticas de Drogas da CEPREV, eles batiam de porta em porta em toda a comunidade da Biquinha e também do CACAU, Protássio. A intenção, e isso foi feito de forma diferenciada, se a senhora posso dizer, foi levar a segurança pública na porta do cidadão. A CEPREV, Protássio, ela orientou o cidadão acerca das consequências do uso do álcool. A chefia de ensino da SSP fez a entrega da cartilha, e se a polícia me parar, o que fazer? Por fim, a chefia de prevenção da Secretaria de Estado da Segurança Pública orientou o cidadão acerca da importância que é denunciar. O cidadão, ele foi instruído que ele pode e deve, Protássio, denunciar crimes, que essa atitude do cidadão irá levar a polícia a reduzir o índice de criminalidade e isso, obviamente, irá elevar a sensação de segurança. A consequência disso é a melhoria na qualidade de vida naquela região. Isso aconteceu na sexta-feira, Protássio. E esse trabalho, eu acredito que é muito importante, a presença da polícia no local, principalmente porque vira um território, acredito que nesse período até mais perigoso, um clima mais tenso entre os moradores da região e essa disputa pelo comando do território. Mas quais são os canais, então, de denúncia que a população também pode ajudar? Bom, foi isso que foi instruído e conscientizado ao cidadão. Ele pode e deve ligar para o disco de denúncia, tá? O disco de denúncia, ele opera por meio da ligação telefônica ou até mesmo pela internet, tá bom? Então, o cidadão, ele pode fazer a escolha de ligar para o número 181 ou ainda ele pode denunciar pela internet ou ainda ele pode fazer a escolha de baixar o aplicativo Disque Denúncia L no seu smartphone. Esse aplicativo está disponível no sistema Android. Então, ele terá total segurança. Volto a dizer, o cidadão, ele pode e deve denunciar. E o anonimato é garantido porque muitas pessoas se preocupam exatamente com isso, de se identificar, de se colocar em risco, de colocar a família em risco. Então, com o anonimato, é possível fazer essa denúncia com ainda mais segurança e auxiliar exatamente no trabalho da polícia. Essas imagens que a gente está vendo, inclusive, é do trabalho porta a porta, que o Estael acabou de citar. E essa presença da polícia no local é muito importante para evitar que o clima fique ainda mais difícil, essa insegurança prevaleça na região. Não é isso, Estael? Exatamente isso. A polícia está na localidade. O cidadão, ele precisa acreditar na polícia. Essa ação foi de grande valia, Protase, justamente para essa aproximação necessária do cidadão com a polícia. Volto a dizer, inclusive, se você me permitir, eu me dirijo à conclusiva dessa fala para a comunidade lá de Rio Largo, para Biquinha, KKU. Então, se você sabe do cometimento de crime, da localidade onde está ali, homiciado, escondido, aquele traficante, aquele homicida, ligue para a polícia, faça uso do discrenústia 181. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez, Estael. Eu que agradeço. Estael Santos, o nosso especialista em segurança.